Vou subir por aqui Nesta sua maldade Irás envelhecer Sem conseguir vencer Minha simplicidade Quem fraqueja é covarde A inveja é do cão Quem nasce pra ter sorte Traz o dote na mão Pode falar de mim, pode falar de mim Não tô nem aí, não tô nem aí Não tô nem aí, não tô nem aí Pode falar de mim, não tô nem aí Você não tem o dom De fazer o que faço Procure seu espaço Acredite em você Lute para crescer Sem pisar em ninguém Seja sócio do bem Isso ajuda a vencer Pode falar de mim, pode falar de mim Não tô nem aí, não tô nem aí Não tô nem aí, não tô nem aí Pode falar de mim, não tô nem aí Não tô nem aí, não tô nem aí Não tô nem aí, não tô nem aí Vou subir por aqui Vou descer por ali Vou cantar e sorrir Quero me divertir E só pra você sentir, não tô nem aí, para o seu tititim Não tô nem aí, pode falar de mim, pode falar de mim Não tô nem aí, não tô nem aí Não tô nem aí, não tô nem aí, pode falar de mim Não tô nem aí Nesta sua maldade, irás envelhecer, sem conseguir vencer